Já se sentiu cansado de ser você? É um sentimento difícil de explicar. Sabe quando é domingo, você olha no espelho e percebe que tá de saco cheio? A semana mal começou, mas você já sabe como termina. Como se já tivesse vivido mil vezes. Não é só a rotina que se tornou previsível, mas as suas tendências. Sempre cometendo os mesmos erros, quebrando as mesmas promessas, caindo nas mesmas ciladas. Como se o caminho da sabedoria fosse uma escada, e você, um idoso com labirintite, Talvez eu nasci no corpo errado, você pensa. Mas ver, era pra eu ter sido um ácaro. Quem sabe assim, minha família ficaria satisfeita? Não, pai, não saí. Passei o dia na cama, enfiado nas cobertas. Hehe, esse é meu garoto. Não é possível que o meu destino era ser humano, já que eu sou tão ruim nisso. Tudo parece estúpido. Trabalhar, pagar contas, emitir opiniões. Como você resolveria o conflito entre Rússia e Ucrânia? Sei lá, porra, consigo nem resolver o CAPTIA dos Correios. 55S, não, SS5. Se eu realmente nasci pro jogo da vida, por que sinto vontade de pausar e dar rage kit? Esse era eu aos 20 anos. Hoje eu tenho 30. Após muito remédio e terapia, posso dizer com orgulho que... Brincadeira, ajuda. Caminhar, meditar, rivotril. Mas pra mim, pelo menos, teve algo que ajudou mais que tudo isso. Não. Uma ideia filosófica que me fez ver a vida contra os olhos. Ao ponto de querer cuidar melhor do meu corpo e da minha mente. Nunca me aprofundei nessa ideia, apesar de já ter falado sobre cansaço existencial. Afinal, é disso que estamos falando. Aquela fadiga que não passa. Você pode dormir, sair de férias, comprar um massageador de pulso. Não adianta. Né amor, você comprou um e continua cansada. Enfim, hoje quero mostrar a tal ideia filosófica que me salvou do vazio existencial. Começa com uma charada. O que é você? Não quem. O quê? Em 10 minutos, vou provar como a resposta pode poupar anos de terapia. Ou pelo menos te dar um tema pra redação do Enem. Usei na minha, me deu bom. Pra entender nossa charada, precisamos responder outra questão. O que é real? Segundo Descartes, grande filósofo, Certamente não o mundo exterior. Podemos estar numa matrix? Já viu seu vizinho chegando em casa com compras? Bebendo água? E o que dizer das mulheres fora do nosso círculo social? Se são reais, porque toda vez que eu sigo uma, ela foge. Só podemos afirmar a realidade de uma coisa. Nós mesmos. Pois pra afirmar algo, é preciso alguém que afirma. Daí surge a máxima. Ou seja, mesmo que o mundo seja uma mentira, dentro de nós há algo genuíno. Uns chamam de alma, outros de mente. Aqui chamaremos de eu. Então pra Descartes, o eu é real. Existe, sem dúvida. Em 1930, Jean Paul Sartre questiona essa convicção. Amigos filósofos, se o eu existe, onde fica? Ele diz. Vem em frente, tentem se imaginar. Provavelmente visualizarão vosso corpo, rosto, nome. Mas se essas coisas são o verdadeiro eu, quem está as imaginando? Talvez o eu seja a voz da nossa cabeça. Percebem, qualquer introspecção parece dividir nosso senso de eu em dois. O que imagina e o que é imaginado. Se o eu é o centro da nossa realidade, como afirmam os eu-believers, deveria ser um só. A menos que haja dois sujeitos na nossa cabeça, pensando, escolhendo, gerando patrimônio. Calma, receita. Só uma metáfora. Chega de confusão, clama Sartre. Temos que definir o que é o eu, precisamente. Para responder isso, ele introduz o conceito de transcendência. Observe essa banana. Podemos vê-la de muitos ângulos, cima, baixo, lado. Mas nunca acessamos sua existência por completo. No nível microscópico, há colônias de germes se reproduzindo. No nível atômico, 99% da banana é vazio. E com o tempo, ela muda. A fruta de hoje não é a mesma de amanhã. Significa que há mais nela do que conseguimos perceber. Isto é, essa banana transcende a mente humana. Segundo Sartre, o mesmo vale para qualquer entidade no universo. Pedras, plantas, animais. Nunca acessamos essas coisas por completo. Apenas representações delas. Isso ocorre devido à natureza limitada da nossa consciência. Podemos imaginá-la como um artista que, através da informação dos sentidos, tato, visão, olfato, cria imagens do universo. Isto é, converte a realidade transcendente em representações simplificadas. Essa conversão ocorre em mil e segundos. Por isso, não a experienciamos como criações de um artista, mas como uma lanterna objetificadora, guiada pela nossa atenção. Então, você olha para um monte de fótons e vê um arco-íris. Ouve uma vibração e distingue uma cachoeira. Sente um gosto metálico e se arrepende de ter ido fazer trilho em São Paulo. Para onde a lanterna é apontada, a realidade transcendente é reduzida a objetos mentais. Sabendo disso, podemos voltar à questão inicial. O que é o eu? É o que acontece quando essa lanterna ilumina sua própria fonte. Você, organismo transcendente composto por trilhões de células, é reduzido a um objeto mental. Seu nome, seu rosto, sua história de vida. Ou seja, consciência e ego são entidades separadas, sendo que a consciência vem primeiro. Por isso, quando imaginamos nosso corpo, há algo imaginando. Quando gritamos mentalmente, há algo ouvindo. O ponto central da nossa existência não é o eu ou o ego, afirma Satra. Mas esse é algo que imagina, ouve e sente. Última analogia para fechar o raciocínio e entender como essa ideia pode mudar nossa vida. A consciência é como um buraco numa folha de papel. É difícil defini-la, porque não se trata de uma coisa, e sim de uma ausência, um vazio, uma não-coisa. Nesse espaço indefinível, nossa percepção do mundo emerge. O universo transcendente é recriado em recortes simplificados. Coisas, ideias, nosso senso de si. Sartre conclui, portanto, que Descartes estava equivocado. Não é o eu que cria o pensamento, mas o pensamento que cria a ideia do eu. Eu não entendi o que ele falou. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei tipo quando descobri como eles comem açaí no Pará. Confuso, perplexo, revoltado. Eu pensamento que cria o eu. Foda-se, nerdão. Amanhã a conta chega no meu nome. Pro Serasa, esse sou eu. O que esse blá-blá-blá muda pra mim? De repente, caiu a ficha. Não existe mim. O que existe é a consciência. Um fluxo de pensamentos situado no presente. Desde que nascemos, nossa cultura tenta moldar esse fluxo através de instituições como família, escola, igreja. A função dessas entidades é formar uma pessoa, do latim persona, que remete às máscaras usadas no teatro grego. Ou seja, a vida em sociedade é como uma peça teatral, na qual, dependendo da época e lugar, recebemos papéis pré-definidos que influenciam nossa atitude. Por exemplo, no Sri Lanka, homens não devem aceitar doces de meninos, nem mulheres de meninas. Traz má sorte. No Brasil não tem isso. Ninguém considera azar receber bala de uma criança. Exceto no Rio de Janeiro. Essas normas e superstições não refletem verdades objetivas, mas a dinâmica do teatro cultural. A ideia é que, ao vestir a máscara do nosso teatro, seremos aceitos por outras pessoas. Assim, embora o eu seja uma criação da mente, não é uma criação livre. Sua forma é ditada pelo coletivo. Menino veste azul. Menina veste rosa. Sorria. Podia ser pior. Mas o que acontece quando não conseguimos nos encaixar no espetáculo? Quando, por algum motivo, não vemos sentido no nosso papel. Kafka ilustra bem, em seu livro, A Metamorfose. Na obra, acompanhamos Gregor, um jovem baixa renda que trabalha incessantemente para ajudar a família. Um dia, ele acorda e percebe que se transformou num inseto grotesco. Incapaz de trabalhar, Gregor se isola, para de comer e desiste de entrar num relacionamento amoroso. Afinal, ninguém gosta de um homem barato. Entendeu? Barato. A história é a metáfora para a depressão e como, na nossa cultura, nosso valor está atrelado à produtividade. Tipo, a transformação de Gregor parece ser psicológica. Ele não vira realmente um inseto. Ele cansa de trabalhar e, por isso, passa a se ver como um. Pelo menos foi a minha interpretação. Recomendo que vocês leiam. Ótimo livro. Curtinho, profundo e com o meu link tem desconto. Enfim, então, embora a criação da persona seja fundamental para a vida em sociedade, levar a performance muito a sério pode nos adoecer, sobretudo no espetáculo regido por ideais duvidosos. E assim, voltamos ao início. Sabe quando é domingo, você olha no espelho e percebe que está de saco cheio? Uma parte sua reconhece que o mundo é cansativo, mas outra desconfia que o problema seja interno. Como se você sempre desse um jeito de ficar insatisfeito. Um estranho no próprio corpo. Esse era eu no início da vida adulta. A escola, para mim, foi como um ensaio para o grande momento. Após anos de decoreba, era hora de subir no palco e brilhar. Essa ideia gerou um perfeccionismo doentio. Eu não podia falhar. As pessoas se deixaram ser pessoas. Se tornaram medidas de comparação. Sempre tinha alguém melhor ou mais feliz. Na ânsia de ser como elas, minha vida virou um desfile de máscaras. Uma para a família, uma para os colegas, uma para o chefe. Sempre sorrindo. Sempre tentando agradar. Por trás das cenas, eu chorava e me tupia de remédios para sair da cama. De tanto projetar um futuro melhor, meu presente virou um limbo, no qual eu nunca estava realmente presente. E aqui as palavras começam a falhar, porque eu não sei explicar de onde havia tanta angústia. Só sei que eu olhava no espelho e vi um impostor, que passava o dia distribuindo elogios, mas era incapaz de reconhecer algo bom em si. Um hipócrita, indiferente à vitória, mas apavorado com a ideia do fracasso. Uma contradição, não do tipo interessante. Do tipo que dava p... Para a boca. Não aguento mais para o seu jogo. Seu lixo. E assim, o que começou com a busca por aplausos, terminou num lamento solitário, igualmente egocêntrico. Cara, eu tô tão cansado... Disse eu. Agora, veja que frase traiçoeira, dependendo da interpretação. Se vemos o eu como entidade fixa, equivale a dizer, tô tão cansado de existir. Mas se entendermos o eu como a criação da mente, como sugere Sartre, a frase muda. Tô tão cansado de existir em função do eu. Essa construção psicossocial, que justamente por ter sido construída, pode ser reconstruída. Começando pelo seu alicerce, o conceito de amor próprio. Lembra, na visão sartreana, nosso núcleo não é o ego, mas a consciência. Amar-se mesmo, então, é amar o presente, pois é no presente que a consciência habita. Pense nas suas memórias mais queridas. Contemplar um pôr do sol. Acariciar um pet. Ajudar alguém especial. São lembranças vívidas, porque quando ocorreram, você tava plenamente presente. Eis o segredo da felicidade. Esquecer o ego e se tornar um com a realidade. Sob essa perspectiva, até o cansaço existencial muda de significado. Em vez de uma queixa contra a vida, se torna um chamado a favor dela. Pois é como se a mente dissesse. Cansei de ser eu. De esgotar minha energia no palco das aparências. De medir e otimizar cada aspecto da minha existência. Cansei de ser eu. Podemos, só por um momento, apenas ser. Como um gato, uma flor, uma estrela. Um artista que vê a noite com gentileza. Como uma criança que ri da própria sombra e sem querer descobre o maior dos segredos. Amar a vida é amar a si mesmo. Não o ego, o real si mesmo. Aquele que começou há não sei quantos basilhões de anos, num estouro que iluminou o cosmos com cores, mistérios, consciências, e cujo silêncio é como uma indireta pra nossa aflição. Relaxa. Existir basta. O que é você? Vazio impreenchível. Ordem impermanente. Uma contradição. Do tipo fascinante. Se não vê, recomendo tirar a máscara e olhar direito. Sabe o que eu odeio? Me sentir só e não ter quem falar. Se você curte filosofia, te convido a vir trocar ideia comigo e outros no meu Discord. Já somos 8 mil. Estamos sempre fazendo caos, sessões de estudo, conhecendo gente nova. Pra participar, basta assinar o meu Apoia-se. Custa só 3 reais. E além de me ajudar muito, vem com um monte de conteúdo extra pra você se aprofundar nos temas aqui do canal. Pra saber mais, é só clicar aqui na tela. Você também pode me apoiar com Pix. Eu peço essa ajuda porque não dá pra sobreviver só com a renda do YouTube. Qualquer valor ajuda. O centavo soma. Muito obrigado.